Por Igor Raduí, Histórias Detestáveis Epígrafe Life is too short to be taken seriously Oscar Wilde Dera-se, pois, que o padre Cônico, míope dos olhos, se não da alma, surpreendeu Fornando e Ferlício no banheiro do colégio em flagrante de Torre do Teor. Furibundo, expedindo vapores pelas ventas, conduziu em marcha militar a dupla ao diretor Simplório. No escritório, declara Senhor diretor, peguei esses dois no banheiro fazendo, isto é, realizando atos inima, atos impróprios, senhor, atos impróprios. O diretor não compreende o caso. Padre Cônico, o que é que os meninos estavam fazendo, afinal, seja mais claro. O padre está rígido. Traz as bochechas vermelhas, os globos dos olhos quase a saltar do rosto. Bem, senhor diretor, eles estavam, estavam os dois no mesmo, reservado, de forma que, quando eu cheguei, eles estavam... A voz retumbante de Ferlício interrompe o padre. Pare de cacarejar, seu bosta! Eu estava chupando o pau do Fornando, senhor diretor! As pernas do padre Cônico vacilam. Ele se apoia na mesa do diretor, pálido como pedra pômes. O diretor se dirige furioso ao padre Cônico. E o senhor veio me incomodar só por causa de um boquete? O senhor acha que eu não tenho nada melhor para fazer, não? A voz do padre parece vir do fundo de uma funda grota. Perdoe-me, senhor diretor. Eu achei que, no regulamento, dissesse que... Bem, eu achei que não fosse permitido. Ora, veja bem, é porque na Bíblia também está escrito que... Ora, ora, deixa os meninos se divertirem em paz, padre Cônico. Afinal, cada um tem a liberdade de chupar, quer dizer, tem a liberdade de agir como quiser, né? E o senhor está dispensado, viu? Pode voltar para a igreja, burro-bú. Vai, vai embora, vai! O padre Cônico sai da sala como um cachorro assustado. O diretor se volta aos garotos. Mas vocês, hein? Vocês não valem nada mesmo, hein? O pobre do padre Cônico quase tem um piripatito na sala. Os meninos respondem com uma gargalhada em uníssono. Irena pela axila de alfândega. Pombas, curiosa pela vagina de Sandra. Sangra, contente, recostada sobre a braguilha de Mérulo. Forragem, dizia Irena. Ela queria uma égua. Ou duas. Farinata pela alameda avistou-a. Alegou a arfante que nada. Irena desceu até os baixos dela ventres. Conspirou e regando de espuma as macias partes mais. Flugo fez uma horta no quintal. Ele planta somente cogumelos. Pois acredita que comer cogumelos faz crescer o pênis. Daí advém sua dedicação como horticultor. As pessoas que passam e vêm em flugo trabalhando ficam curiosas. Mas por que será que esse rapaz planta tanto cogumelo? Como sabemos, ele tem lá suas razões. O fato de que sua teoria jamais tenha sido testada cientificamente não chega a ser um empecilho para flugo. Ele segue confiante em seu labor. Fússia é lésbica. Apaixonou-se por Glutis, sua colega de turma. Glutis, por sua vez, não é lésbica. Isso não impede que Fússia lance olhares insinuantes a ela durante a aula de física. Não seria um equívoco propor, embora pareça estranho, que o caráter não lésbico de Glutis atue como um combustível à paixão da outra. E embora tais olhares jamais tenham sido correspondidos, a paixão não arrefece. Correm boatos sobre Glutis. Dizem que ela já se enroscou com todos os meninos da sala. Fússia ignora tais ninharias. Glutis será sua. Disso ela não tem dúvida. Tarde de domingo. Laerta prepara um café. Vida como a minha não há. Tenho minha casa, meu sossego, meu aparelho de som, sem marido e filho pra incomodar. Nesse silêncio, o cheiro de café se espalha pela casa, que é uma beleza. Posso sentar na cozinha, beber meu café e fumar quantos cigarros eu tiver vontade. Ninguém vai me chatear com... Sabe quantas pessoas morrem a cada minuto por causa dos cigarros? Deus do céu, eu não suportaria ter que ouvir isso. Você imagina se alguém ligasse a TV no Faustão? Se eu tivesse que tomar café ouvindo a voz do Faustão? Céus, eu acho que eu mataria pauladas a pessoa. Assim pensando, alegre, violenta, Laerta escolhe um CD e senta-se à mesa. Nelson Freire toca Jardin sur la pluie. Retira a vagarosa um cigarro do maço, enquanto o piano tece ao redor dela um delicado círculo. Fecha os olhos, desfruta. A fumaça faz volutas no pequeno cômodo. Laerta se entrega inteira ao instante. O mundo é aveludado. Ela sorve em pequenos goles o café e diz a si mesmo. Cafeína, nicotina e débice. Combinação perfeita. O varisto gosta muito de música. Ele diz na padaria. Nunca ouvi nada melhor que a sinfonia concertante de Mozart. O padeiro Olívio replica. Olha, eu prefiro Brans, viu? Eu acho Mozart repetitivo. Furibundo, o varisto ataca. Mozart repetitivo? Isso é uma tremenda asneira. Os fregueses interrompem a refeição. Silêncio. Vergonha. Olívio tenta remediar. Mas não leve a mal, meu rapaz. Cada ontem. O varisto, afogueado, interrompe. Você nunca mais dirige a palavra a mim, seu velho sujo. Os fregueses, temerosos, baixam a cabeça. Não ousam olhar para o exaltado. Ele deixa a padaria aos trancos, como se houvessem maltratado, o que, de tudo no mundo, merecia mais cuidado. Ferido pelo padeiro, ele tenta respirar, mas a rua é um emaranhado de metal e concreto, onde todos pensam mal de Mozart. Eles trocam Mozart por Ivete Sangalo, pensa o varisto, enojado. É meia-noite no centro de Curitiba. Sob a praça Tiradentes, deserta, essa hora da noite, cai uma garoa fria. É a hora em que Esther Govina aparece na praça. Vinda não se sabe de onde. Pois lá está ela, vamos abordá-la. Boa noite, Esther Govina. O que você quer aqui comigo, hein, querido? Eu sou o Waldo Municipal. Você sabe que é perigoso uma garota tão bonita como você andar para se Tiradentes nessa hora? Ah, é? Você me jura mesmo, meu amor? Vem cá, me dá um cigarro, vai. Minha filha, você não devia fumar, viu? O cigarro é tóxico. Você é chato assim de nascença ou fez curso? Olha, me dá licença agora que eu tenho que trabalhar, viu, seu guarda? Tchauzinha. Esther Govina, espere, espere, Esther Govina! Mas num piscar de olhos, ela escapuliu, me evaporou. Aí eu fiquei sozinho na praça e morrendo de frio. Sobrônio sempre vai ao concerto sozinho, pois não gosta que o incomodem quando escuta a música. Uma vez, não se sabe porquê, convidou a amiga Cilícia. Vamos ao teatro, Cilícia. Vão tocar os três Razumovski, de Beethoven. Ela aceitou, sem saber direito do que se tratava. No início, enquanto os músicos afinavam, ela observou. Ai, que música esquisita, Sobrônio. Não tem piano? Logo no alegro inicial do primeiro quarteto, ela indaga ao amigo. Sobrônio, ninguém vai cantar? Sobrônio tenta ser gentil. Não, querida, é um quarteto de cordas. Veja só como é bonito. Ela logo começa a bucejar. Sobrônio se contorce de ódio. É uma ignorante. Eu jamais deveria tê-la convidado. Durante o andante comoto do terceiro quarteto, que Sobrônio ama, ela inicia uma longa narração, ao pé do ouvido dele, sobre o marido de sua irmã Govinda. Ele bebe muito, viu, Sobrônio? Chega em casa tarde. Eu acho que ele tá tendo um caso. Quando os aplausos explodem, ao fim do alegro morto, ela ainda fala. Ai, Govinda tão ingênua. Mas eu não sou bobo. Eu sei que aquele marido dela não presta. E aí E aí E aí